Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Rede Mamma Mia quer crescer 40% este ano. Lucende inaugura a loja em shopping de decoração em Novo Hamburgo. O Unimed Regional ganha nota máxima de agência de saúde, iniciada a colocação de telhado nos fornos da Várzea Grande. E uma entrevista com Mário Pizeta. Ele é autor do livro sobre a história de Gramado, publicado há mais de 50 anos. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Cicred pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortências no bairro Avenida Central e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com Medicina de Olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco, Gramado Clínica de Olhos. Rede Mamamia pretende crescer 40% este ano. A Gramadense Mamamia vai investir R$ 11 milhões até o final do ano. Com isso, a rede criada por Julinho Cavicione projeta faturar 40% a mais do que 2022. A estimativa inclui o resultado de restaurantes próprios, franquias e novos negócios. Este ano serão abertas duas unidades em Porto Alegre no primeiro semestre, uma no bairro Petrópolis e outra no Shopping Pontal. A marca também vai reforçar o treinamento das equipes para aprimorar o atendimento e padronizar as operações. Em 2022, a rede de galeterias faturou 59% a mais do que 2021. Boa parte do crescimento teve origem na abertura de quatro unidades do modelo express em Santa Catarina, nos municípios de Florianópolis, São Josete, Jucas e Balneário Camboriú. No estado, a Mamamia abriu três unidades, duas operações em Porto Alegre, Cais Embarcadeiro e Bolonha Mall, no bairro Ipanema e uma nova operação express no Bourbon Shopping Canoas. Lucende inaugura loja em shopping de decoração em Novo Hamburgo. A empresa de Gramado acaba de inaugurar a segunda loja. Fica no Glass Mall Shopping de Arquitetura, Decoração e Design de Novo Hamburgo, que abriu ao público na última quinta-feira. O complexo reúne o melhor do setor para atender profissionais da área, com foco em promover experiência e relacionamento entre lojista e profissional. Reunindo o alto padrão de arquitetura, o Glass Mall possui uma localização estratégica e conta com mais de 4.500 metros quadrados de área total. O diretor da Lucende destaca o objetivo da abertura de uma segunda loja. Desde o início que a gente montou a loja Gramado, a gente não tinha ideia de ter uma segunda loja. Mas aí veio o convite do nosso parceiro lá do Jones, da Glass, e aí a gente viu que estava atendendo muita gente da Grande Porto Alegre, do Vale do Paranhano e do Vale do Sinos, aqui. Então por que não nos aproximarmos mais deles com a qualidade do atendimento que a gente tem aqui em Gramado? Isso a gente nota que o pessoal estava sentindo, atendimento personalizado, excelência em atendimento. É isso que a gente quer prestar para eles lá. Qual é o público lá, arquiteto ou consumidor final? Os dois, os dois. Mas o espaço é muito focado para o arquiteto. Lá naquele espaço são 21 lojas, todas focadas no acabamento. Então o que é a ideia do espaço? É focar num lugar só para otimizar o tempo do cliente final e do arquiteto, para ter todas as soluções num mesmo endereço. Unimed Regional ganha nota máxima de agência de saúde. A Unimed em Costa da Serra está em um seleto grupo brasileiro. Ela é uma das cinco operadoras de planos de saúde do Brasil que mantém a nota máxima na Agência Nacional de Saúde Suplementar desde 2017. A conquista foi anunciada nos primeiros dias do ano, conferindo a melhor nota no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. São quase mil operadoras de planos avaliadas em todo o país. A boa nota é um reflexo do atendimento, da qualificação e da gestão de uma operadora. Iniciada a colocação de telhado nos fornos da Várzea Grande. Foi iniciada esta semana a instalação da estrutura do telhado dos fornos coloniais da Várzea Grande. Com os mesmos moldes dos já conhecidos fornos coloniais do centro, mas com uma releitura mais moderna, o local foi pensado para atender demandas da população da Várzea e região e dos turistas que chegam ou saem de gramado pela RS-115. A previsão de conclusão da obra é até a metade deste ano. Mais um dia de forte calor. Veja como fica o tempo amanhã em gramado e região. A falta de chuvas continua prejudicando os produtores rurais. Sem nenhum sistema de maior escala atuando, como uma frente fria ou uma área de baixa pressão, a chuva dependerá exclusivamente da combinação de calor e umidade mais alta. Por isso, a semana vai ser muito deficiente em chuva e com precipitações bastante irregulares e mal distribuídas. Amanhã o tempo permanece firme em gramado, com temperatura mínima de 17 graus e máxima de 32. A entrevista do dia hoje é com Mário Pizeta. Ele foi autor do primeiro livro de História de Gramado. Há mais de 50 anos ele escreveu esse livro aqui. Depois a vida andou e Mário virou Padre Mário Pizeta. Parabéns, então, no programa, Padre. Obrigado, Mário Pizeta, por essa oportunidade que a gente está recebendo de estar aqui pela primeira vez no seu programa, no seu trabalho. Estou aberto para as perguntas. Como surgiu a ideia de escrever um livro da história de gramado há 50 anos atrás? Eu acredito, eu diria, dois fatores. O primeiro, eu era jovem. Em 1972, eu estudava, estava no seminário e estudava no colégio Nossa Senhora do Carmo, de Caxias do Sul. E, nesse período dos estudos secundários, que nós chamávamos naquela época de colegial, no meio de nós havia muita gente que tinha sonhos, um de tornar-se engenheiro, outro médico, outro advogado. E também a gente, como seminarista, também queria sonhar alto, pensar algo maior, deixar algum sinal concreto. E, naquele período, também a nossa família vivia a experiência da roça, a dificuldade de transportar os alimentos, aquilo que a gente produzia para o campo. E eu pensava comigo mesmo, vamos escrever um livro, vamos ganhar um dinheirinho, vamos ajudar a família para ver se conseguia comprar um carro para poder levar para frente as coisas e progredir. Então, sonhos de juventude, com a necessidade de ajudar a família, naquele momento, de encontrar recursos para levar em frente os trabalhos. Na época, Gramado tinha 12 mil habitantes, hoje tem 45 mil. Sim. E era basicamente rural, tinha um pouco de turismo, mas era basicamente rural, corroborando o que o senhor falou em relação à família. Mas como foi, naquele momento, a coleta de informações para fazer o livro? De que forma o senhor conseguiu buscar informação para o livro? Eu diria que foi da forma mais simples possível. Uma bicicleta, uma caneta, eu não tinha gravador, era tudo anotado em cadernos, em folhas. E a gente percorreu os bairros procurando as pessoas mais antigas e todas as informações que a gente obteve foram obtidas com os moradores mais antigos dos bairros, onde a gente cita no livro, de uma forma muito sintética, os resumos. E depois eu aproveitava, a noite que a gente cuidava da estufa de fumo, ali na lareira do forno, a gente ia redigindo. Então, a primeira redação sobre esses textos foram feitas ali na boca de onde fazia o fogo para a secagem do fumo. Depois eu tinha os colegas no seminário que me ajudaram a aperfeiçoar os escritos, organizar melhor. E aí a gente aproveitou, somou essas duas realidades e coragem de lançar o livro. Que saudades o senhor tem da Gramado de 1972? Eu olhava para Gramado com os olhos do futuro. A gente tinha ali, naquela época, um fenômeno que chamava a atenção de Gramado, que era a hortência. Depois a gente viu a questão do artesanato, a feira do artesanato. Então, é verdade, se a gente olhar um pouquinho a história de Gramado, a gente viu que o artesanato foi um dos instrumentos sustentadores da cidade. Depois começou a surgir a hotelaria. Vários hotéis grandes, aquele do Perine, por exemplo, do centro, Hotel das Hortências. Aí depois um outro fenômeno muito interessante que tornou o Gramado conhecido. E como a gente estava fora, a gente via que se comentava muito na cidade, o Kikito, a história do cinema, os festivais de cinema aqui. E a gente ia percebendo, assim, uma evolução muito grande em Gramado. Um número de turistas muito grande que visitavam a cidade. Então, isso despertou curiosidade. E como não havia muita coisa escrita sobre a cidade, o que a gente fez? Eu pensei, vamos escrever uma história, que talvez um ponto de partida, que a gente via artigos do Hugo Daros, que é algum jornalista de Porto Alegre, através do Correio do Povo, que a gente cita ali, que a gente procurou também. E vamos escrever um livro, vamos ver o que vai dar. E foi isso que nasceu. Eu olhava para Gramado, assim, para a cidade, muito, assim, com olhos bem abertos, e olhava um horizonte muito bonito, esperançoso. E foi isso que aconteceu. E hoje, estando em São Paulo, já há mais de 50 anos, eu vejo que realmente Gramado ali, a gente vê paroquianos que vem a Gramado e depois diz, Mário, eu estive lá na sua cidade, eu estive lá participando da festa do Natal Luz. E aí, depois, as coisas foram evoluindo. Em que momento o senhor ouviu o chamado para ser padre? Eu acho que o despertar foi quando a gente era adolescente. Menino, né? E a história é muito simples. Um irmão marista passou nas escolas lá, na escola Padre Ancheta, lá no caminho de Serra Grande. E ele foi um dia visitar as escolas, como todas as instituições religiosas faziam. E um dia ele foi na escola nossa lá, e ele perguntou para os meninos, né? Quem de vocês gostaria de ser padre? Aí, nós tínhamos vários meninos, né? E quatro disseram que gostariam de ser padre. Inclusive, eu era um desses quatro. E hoje estão lá os outros dois gêmeos, os Ecker, né? E um primo meu que também foi para o seminário, o Darcy Tomasi. Aí, depois, havia uma família, família Mazurana, onde os filhos desta família estavam no seminário em Caxias do Sul. E aí, depois, a amizade, a proximidade. A família tinha uma terra lá no outro lado, onde nós tínhamos terra também. Às vezes, eles desciam e iam visitar esse pedaço de terra. E, sabe, a convivência, as influências, até o dia em que a gente decidiu ir para o seminário. 23 de janeiro de 1963. Eu tinha 11 anos incompletos. O senhor está em São Paulo, capital. Qual é a paróquia? É a paróquia Santo Inácio de Loyola e São Paulo Apóstolo. Então, uma experiência muito bonita. Eu trabalhava numa paróquia, numa área pastoral, perto do seminário da Raposo Tavares. Tinha voltado da Itália, onde eu fui estudar dois anos. E ali a gente se envolveu e cresceu ali. E Vila Mariana, 2009, eu iniciei meu trabalho ali na paróquia. E foi uma experiência belíssima, porque viver uma experiência de igreja no mundo de periferia é uma coisa. Viver a experiência de paróquia no mundo urbano é outra. Foi um aprendizado, assim, muito interessante. Aprendi muito, porque a paróquia ensina para a gente. Padre Mário Pizeta, muito obrigado pela entrevista. Muito bem, obrigado. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.